Sou imperfeito, eu reconheço o Teu amor por mim Eu não mereço, não há como compreender tanto amor a mim Foi por causa deste amor que me ame se fugir Não há valor algum que cai o preço de me amar assim Tão imperfeito, só o Teu amor por mim pode transformar Tudo que eu ainda preciso melhorar Eu preciso melhorar Eu preciso melhorar Imperfeição Imperfeição Eu preciso melhorar